Nós estamos investindo bastante recurso na saúde. É claro que houve um aumento muito grande de demanda. O SUS depende de um recurso significativo da parte do governo federal que não atualizou os valores. Nós estamos hoje participando com um percentual muito maior do que participávamos antes, exatamente porque esses valores não são atualizados e também a mesma situação passa nos municípios. Então a gente está trabalhando com um valor negativo na saúde. Mas hoje 13% que a gente arrecada a gente investe em saúde. Fora as construções que estão andando que vão além desses 13. Estou falando aí de quase 3 bilhões de reais só na manutenção do serviço de saúde. Então, já no ano passado houve uma necessidade de um aporte maior e esse ano não foi diferente. Estourou as contas da saúde, o governo do estado está bem equilibrado, por exemplo, a educação não deve um tostão para ninguém, está com as contas todas em dia outras áreas também. Não é um problema de má gestão, não é isso. É que aumentou realmente o volume dos serviços e os custos dos serviços que são oferecidos à sociedade. Então o estado faz um grande esforço. Nós vamos aportar de dinheiro extra 400 milhões de reais até o final do ano para poder cobrir esse déficit. Agora não é o caos que estão falando. As pessoas sabem que algumas vezes você tem uma crise pontual aqui, uma crise pontual ali, mas graças a Deus comparado com os outros estados do Brasil, nós estamos conseguindo prestar o serviço à sociedade. Mas é a coisa que mais nos preocupa no momento e nós estamos aportando mais recursos agora. O governo tem que administrar com arrecadação que, aliás, tem caído nos últimos três anos de forma considerável. Então, nós vamos continuar fazendo um esforço muito grande e enfrentando os problemas para melhorar a saúde. É nossa prioridade maior. E as ações que estão programadas, elas vão permitir uma recuperação significativa nesse passivo que hoje está sendo feito.